Fala galera, mais um episódio é o Roberto Tavares Hoje eu consegui arrancar a tampa do cárter aí do motor, tá vendo? Que eu vou, como eu informei a vocês, eu vou tá retirando esse câmbio 01M aí, né? Vamos ver aqui rapidinho E foi fácil, tá pessoal? A gente arrancado os parafusos, só faltava um, né? Aí tá o virabrequim dele, mas tem uma capinha aqui que é a questão do óleo, né? Aí a bomba de óleo Tá vendo? As porcas, na verdade tem que apertar, né? Não dá pra vocês verem aqui, mas vamos lá Deixa eu me virar aqui, doutor Opa! Aí ó, então tem que tirar a porca desse parafuso, são três, já foram tirados Aqui tem, tinha dois parafusos, mas na verdade são três, tá? Só tinha dois Agora só falta tirar o, é... Quatro parafusos aí Então é por etapa, devagar, né? Depois avaliar como é que tá o estado Como é que tá essas folgas aí do... Das bieletas aí, né? Tá vendo? Tem que vir aqui, tem que colocar aqui pra ver se tem folga aqui ou não, ó Tem um pouquinho aqui, eu passo meio despercebido, né? Pra ter que ver se é uma folga normal Aí os parafusos E vamos tirar esse câmbio aí por etapa aí pra estar mostrando pra vocês